Música Prepare-se, prepare-se, está no ar Bombando na Serra, a nossa TV online Mostrando nossa gente de um jeito diferente Roda Pizza Bormalon, a legítima pizzaria forno a lenha de vacaria Pizza La Carte para 3 pessoas, somente R$ 50 E se preferir, é só pedir, não cobramos a tele Reservas e teleentrega, 3231-2420 Roda Pizza Bormalon, a legítima pizzaria forno a lenha de vacaria Anexo ao Jockey Club Música Bombando na Serra, a nossa TV online Mostrando nossa gente de um jeito diferente Buenas amigos e amigas do programa Bombando na Tradição Hoje, mais uma terça-feira que vai para a história do programa Porque diversificamos e diversificamos muito Hoje, vamos falar dos 64 anos do CTG Porteiro do Rio Grande E uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul Também estará conosco falando um pouquinho mais sobre o 2º Festival do Cordeiro Do Assado de Cordeiro no Fogo de Chão O nosso amigo Preto Barcelos E para finalizar, a grande cavalgada Belas e Brutas Que aconteceu em Bom Retiro, Santa Catarina Meus amigos, estamos começando então o seu, o meu, o nosso Bombando na Tradição Meus amigos e amigas Hoje o programa é muito especial porque o CTG Porteiro do Rio Grande Recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul E através do deputado Paparico O CTG recebe honrarias dentro dessa Assembleia Que é tão importante para o Rio Grande do Sul como um todo E o patrão esteve conosco e muito lisonjado E o Fabiano, é claro, esteve lá para captar imagens Para mostrar que a nossa cultura, o nosso CTG Está com a bandeira cravada no Rio Grande do Sul E vamos então a essa matéria que tanto nos orgulha Em passar aqui no programa Bombando na Tradição Amigos e amigas do Bombando na Tradição Hoje um momento especial no nosso estúdio Recebendo o patrão do CTG Porteiro do Rio Grande, Elvio Rossi Para falar desses 64 anos de existência dessa entidade Que para mim, além de tudo, é magnífica E eu tenho um carinho muito especial E foram homenageados nessa semana Pela Câmara de Deputados do Estado do Rio Grande do Sul E isso é uma coisa que lisonjia qualquer patrão Boa tarde, patrão Como é que foi essa emoção, já que o senhor está à frente Trazendo, é claro, 64 anos Lembrando de todos os apoiadores Todos os patrões que por ali passaram Boa tarde, Dudu Boa tarde, amigos do Bombando na Tradição Foi uma surpresa muito grande Vindo aí com uma emoção também Que nos tomou conta lá durante a sessão na Assembleia A surpresa começou aqui No lançamento do cartaz do 33º Rodeio Onde o assessor do deputado Paparico Nosso hoje amigo, não nos conhecíamos no dia E hoje eu posso dizer que é um amigo Que a tradição nos proporcionou O Jacir Indicati nos convidou Se o CTG aceitaria receber uma homenagem No grande expediente da Assembleia Legislativa Onde o deputado Paparico Bach Estaria propondo esta homenagem Nós prontamente Não sabíamos o que se tratava muito a fundo Fomos nos informar e prontamente aceitamos Participar desta homenagem Receber esta homenagem Em nome do CTG Porteiro do Rio Grande Um momento único O Fabiano estava lá, presenciou conosco Um momento muito bonito Onde todas as pessoas Mesmo as que não têm um contato tão grande Com o CTG Porteiro do Rio Grande Ou muitas que não conheciam Se emocionaram Se emocionaram pela grandiosidade Que representa o CTG Porteiro do Rio Grande Para a comunidade tradicionalista E nós estarmos lá Na casa do povo gaúcho Na Assembleia Legislativa Representando o CTG E recebendo uma homenagem Dessa grandiosidade Foi um momento realmente muito emocionante Com relação, patrão, aos contatos Junto à Assembleia A gente já sabe que O Rio Grande do Sul Está abraçando a causa Desde quando o CTG O Rodeio Internacional de Vacaria Se transformou em patrimônio E eu tive o prazer de acompanhar Essa data lá junto da Assembleia também E hoje o Rio Grande do Sul Então mais uma vez Abraça o CTG Porteiro do Rio Grande Mostrando que essa entidade Tem um valor acima de tudo Vamos dizer um valor máximo Para a tradição gaúcha É, com certeza Nós aqui que estamos aqui Na linha de frente Do CTG Porteiro do Rio Grande Empenhados em fazer o Rodeio Organizar o Rodeio Para bem receber os visitantes E fazer com que Ao longo desses 64 anos Hoje num mundo tão globalizado Com tantas influências Nós temos aí o dever De preservar essas tradições Herdadas dos antepassados E tão bem cuidadas até hoje Por todos que estiveram à frente Do CTG Porteiro do Rio Grande Então nós não nos damos conta E não temos o cuidado Por exemplo Dessa parte burocrática Você veja Você citou que o Rodeio Crioulo É patrimônio cultural gaúcho Está tramitando na Câmara dos Deputados Lá em Brasília também A questão da vacaria ser A capital dos rodeios E também agora O deputado Paparico Bach Vai entrar com um pedido De que seja incluído A data do rodeio da vacaria No calendário oficial do Estado Que ainda não está Então são questões Posso dizer que burocráticas Que muitas vezes Nós aqui em Vacaria Não nos damos Não se damos conta disso aí E o pessoal que tem esse acesso Que tem essa influência política Está aí olhando por nós Outra surpresa Que também tivemos Que o deputado Paparico Bach Eu não o conhecia Também E conhecia de nome Quando foi prefeito De São João do Artiga Onde foi considerado Pela revista Veja Até E pela mídia nacional Como o prefeito De um secretário só Ele fez uma revolução Na prefeitura dele Ele governou Praticamente sozinho Para reduzir custos Reduzir gastos E foi reeleito Pela segunda vez E depois já Também se elegeu deputado Então são pessoas Que não tem interesses Políticos na região São pessoas que estão aí Realmente preocupadas Em fazer as coisas Acontecerem Em fazer as coisas Andarem E Tem a visão E a inteligência De reconhecer O que que As entidades aí Que tem essa Mesma preocupação E fazem esses destaques Essas deferências Muito bem feitas Foi uma Uma sessão Muito bem organizada Na Onde podemos participar Lá É isso aí Queremos se agradecer Mais uma vez Patrão E dizer que Estamos juntos Engajados Já visando O 33º Rodeio Crioulo Internacional De Vacaria Que acontece de 1º A 9 de fevereiro De 2020 E Podemos falar um pouquinho Patrão Como é que já estão Os preparativos Menos de 100 dias Há pouco Estivemos aí Compartilhando As redes sociais Já estamos a menos De 100 dias E agora Com força total É Dudu Os preparativos Do rodeio Estão intensificados Sabemos que tem Muitas coisas Que tem que ser Feito mais Próximas A data Mas a nossa Contagem aí Já faltam Menos de 75 dias Por quê? Porque nós queremos Lá pelo dia 20 de janeiro Já estar com o parque pronto Com todas as partes Organizadas Para podermos Bem receber Tanta gente Que vai vir A Vacaria Esse ano O rodeio Não por eu Estar ali Ou a equipe Estar Mas o rodeio Eles têm Um crescimento Sucessivo Os rodeios Eles têm As pessoas Que vêm aqui Toda pessoa Que vem um ano Ela traz mais 4 ou 5 No outro ano Então Isso é um mérito De Vacaria Um mérito Do CTG Porteiro do Rio Grande Os patrões São passageiros É dois anos E eles trocam Mas a festa É permanente A festa É vitalícia E não posso Deixar De A oportunidade Não posso perder A oportunidade De parabenizar Você E ao Fabiano Pelo belíssimo Trabalho Que estão fazendo Aí De reportagens De divulgação E pelo carinho Especial Que vocês têm Pelo CTG Porteiro do Rio Grande Vocês fazem Muito bem Para a cultura Gaúcha E posso dizer Assim que Vida longa A essa empresa De vocês A essa firma De vocês E a capacidade O Fabiano Não que tenha Me surpreendido Mas o Fabiano Fez um trabalho Belíssimo Lá em Porto Alegre Ele tem Uma comunicação Muito boa E ele tem Uma educação Muito grande Pelas pessoas E um carisma Ele chegou lá Praticamente desconhecido E com certeza Ele fez Mais de De 20 amigos Lá dentro Da Assembleia Legislativa Parabéns Fabiano Parabéns Dudu E contem sempre Com o CTG Porteiro do Rio Grande É isso aí Nós queremos Mais uma vez Agradecer ao patrão E é claro Dizer que Você Que quiser apostar Nesse Novo Rodeio Que vem 33º Rodeio Criolo Internacional Você que está Nos escutando Você é empresário Você que Quiser Se disponibilizar A ajudar O CTG Precisa De todo o apoio De vacaria Da região De todo o mundo Para que a gente Possa fazer Mais uma vez Um rodeio De sucesso Para ficar Na história Do nosso município Na história Da região E principalmente Do nosso Rio Grande Queremos aqui Deixar você Então A par Do que aconteceu Na Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio Grande do Sul Acompanhe com a gente Nas imagens De Fabiano Sabino Como aurora A precursora Do farol Da divindade Foi o fim De setembro O precursor Da liberdade Mostremos a dor Constância Nesta ímpia Injusta guerra Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda a terra De modelo A toda a terra Sirvam Nossas façanhas De modelo A toda a terra Com a proteção De Nossa Senhora Tua Ribeira Padroeira De Vagaria E de São Pedro Capataz Da instância Gaúcha Peço licença Aos patrões Desta querência Para dizer que Com muita honra Nós ocupamos Esta tribuna Para homenagear O nosso CTG Porteira Do Rio Grande Entidade Nacionalista Fundada em 23 de junho De 1955 Com o objetivo De culturar A tradição Independente Do patrimônio Moral E cultural Do nosso Rio Grande do Sul Então nós queremos Aqui Na pessoa Do Elvio Rossi Nosso patrão Do Porteira Do Rio Grande Através dele Nós nos reportar A quem Lá Na fundação Do CTG Acreditou Que pudesse Ter Em vacaria O maior espetáculo De rodeios Do mundo Então com esse carinho Que eu saúdo Rossi Eu saúdo Todos aqueles Que ao longo do tempo Vieram trilhando E trouxeram o CTG Até aqui E também saúdo A atual patronagem Do nosso Porteira do Rio Grande Eu que sou historiador Que tenho acompanhado De perto A história do Rio Grande Do Sul Me sinto muito feliz E emocionado Por também Dar a nossa contribuição Artistas de renome Do nosso Rio Grande Estiveram aqui Conosco No parlamento Uma homenagem Feita por 55 Deputados estaduais Então nós queremos Aproveitar esse espaço Para convidar O Rio Grande O Brasil E o mundo Que esteja conosco No ano que vem No grande rodeio da vacaria E de primeira mão Dar a notícia O nosso gabinete Estará presente No grande rodeio da vacaria Recepcionando As pessoas Que por lá passarem E ajudando A propagar Mais e mais Ainda A nossa cultura No Brasil E no mundo Vacarianos Vim cantar a tua terra Subi a serra Embonchado em alegria Ver os teus campos Visitar a catedral Pisar o pago Magistral de vacaria Esta canção Esta canção Quero cantar Pra vacaria Ver de harmonia Repicando os pinheirais Com os teus rodeios Com os teus rodeios O rio grande O rio grande se agiganta Terra que encanta A vacaria dos pinhais Terra que o galo Terra que o galo Pelo tropeiro Pelo tropeiro Pelo tropeiro Abri o caminho Até o presente E um baita chão Se fez querência A vacaria Estrela E estar aqui Junto com vacaria É ter a certeza Que a cultura Do rio grande Internacionalmente Conhecida Passa Por vocês Toda essa comitiva Da artística César Oliveira É o sucesso Do rodeio da vacaria É da campeira Patrão Elvin É o sucesso Da vacaria Um rodeio Muito peculiar Na familiaridade Que traz a família Pra dentro Daquele rodeio Na sua concepção Deputado Papari Não seria diferente E é isso O papel do parlamentar Ter a sabedoria De valorizar Esta juventude E essas crianças Que fazem O papel fundamental Dentro das suas entidades Professor Moacir Eles são a vacaria Do amanhã Daqui sairão Patrões e patroas E é esse espelho Que eles tem que ter Aonde a casa do povo Abre as suas portas Para receber O povo A cultura Que é nosso Que é de nosso Pertencimento Fui sempre aquilo Que sou Sou sempre aquilo Que fui Porque a história Não dilui O que a mãe terra Gerou Sou brasedo Que ficou E acesa Permaneceu Sou gaúcha Que cresceu Junto aos portins De combate E já estava Tomando mate Quando a pátria Amanheceu Um abraço O senhor está Homenageando Mais de 1.700 Famílias Sócios do CTG Porteiro do Rio Grande Pessoas com responsabilidade De pegar pela mão As crianças E levar para dentro Do salão Para ensinar A dança do pezinho De levar para dentro Da cancha do rodeio Para a sua primeira armada No tiro de laço São essas pessoas Que o senhor está O senhor está Homenageando O senhor está fazendo Uma homenagem Para garantir O futuro da tradição O senhor viu Os nossos artistas Cantando Uma menina De 11, 12 anos Com uma voz Linda, magnífica E os outros Também Não Não menos Menos dela Que a dela Pessoas formadas Dentro de um centro De tradições gaúchas Então até ele Peço desculpas Pela emoção Mas Esta homenagem Que o senhor fez Não é Para uma entidade São para as famílias Tradicionalistas De vacaria E da região Temos orgulho De dizer Que temos Um campeonato Municipal de laço Onde temos Mais de 10 municípios Participando 40 quadros De laçadores Temos um departamento Artístico Forte Atuante Com ensaios Diários Com mais de 300 Pessoas Dia a dia Todo dia Cultuando Aprimorando Os seus dotes Os seus dons Para que possamos Transmitir De geração A geração A beleza E a pureza Da nossa tradição gaúcha Então em nome Da nossa Delegação Deputado Meu amigo Indicati Meu amigo Antônio O nosso muito obrigado De coração Não sei Como vamos O que vamos fazer Para recebê-los No nosso rodeio Gostaria Patrão De Obrigado E sempre me orgulha Muito assim A tradição gaúcha E quando você E quando você vê Essas crianças Assim Que iniciam Né Num CTG Você vê a diferença De uma criança Que está numa escola Num CTG Uma invernada artística Do que aquela Que não participa A educação É diferente A maneira De se expressar Com as pessoas É diferente Uma escolinha De basquete Uma escolinha De ping pong Que seja Ou numa invernada artística No CTG Tenho certeza Que não precisaria Aumentar presídios E muito menos A segurança pública Então Eu vejo Uma coisa importante De ser homenageada Uma entidade Que há 64 anos Vem mantendo firme A cultura E a tradição gaúcha E através desse CTG Muitos e muitos CTGs Pelo mundo Não é só no Rio Grande do Sul Se espelharam E formaram Seu CTG O deputado Já disse Naquele vídeo Que existe CTG Até na China E é verdade Existe CTG Na China Copiaram da onde? CTG Porteiro do Rio Grande Que foi Assim Onde alavancou A grande festa O grande rodeio internacional Que é a maior do mundo Tenho certeza disso Então agradeço De coração Estou um pouco Até emocionado Por ver amigos O Cássio Quero fazer referência O Cássio Ele é o colega De futebol E eu quero que hoje Ele diga pra você Se eu jogo bola Ou não jogo É isso que eu quero É que tem colegas aqui Que ficam me sapanhando A gente vai usar uma prova de futebol Eu vou mentir De futebol Então eu quero que você saia de prova Certo? Mas muito obrigado mesmo Obrigado de coração E olha Abre a gaita A gente vai usar uma prova de futebol 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 Que isso vai usar ela para a gente vai usar uma prova de futebol A gente vai usar uma prova de futebol E se tiver muito medo, eu sei o que é o negócio de Marte do Senhor O D-E-E, O D-E-E-E, O D-E-E-E em vacanelha E o que eu vou no ar, o que eu vou no ar, o que eu vou na vacanelha E o que eu vou no ar, o que eu vou na vacanelha Que coisa mais linda, né, Dudu? A gente receber essa homenagem, como você disse, uma honraria. Que honra, eu digo a gente, nós, porque sendo de vacaria e estando dentro do CTG, muito nos orgulha ter esse CTG em vacaria, que é a porteira do Rio Grande. O CTG é a porteira do Rio Grande, que começou uma história e é o esteio da nossa cultura. Ele é a nossa força, é o que impulsiona o tradicionalismo, a nossa pilxa, a nossa vestimenta, o orgulho de usar uma bombacha, um vestido de prenda, de andar a cavalo. Esse CTG que mantém uma tradição de tantos rodeios, que é exemplo no Brasil inteiro, gente que vem de todos os estados do Brasil, participar da nossa grande festa gaúcha, né, Dudu? Então, que honra, parabéns, CTG porteira do Rio Grande. Vocês são e sempre serão o nosso esteio, para quem mora em vacaria, e um exemplo também para todos os outros CTGs, pela história de Lida e Festa Gaúcha. É como diz o lema do CTG porteira do Rio Grande, palanque do passado e esteio do futuro. Então, mais uma vez, parabéns ao CTG porteira do Rio Grande, que recebe essa homenagem, e parabenizando o patrão Elvio, queremos, assim, parabenizar a todos os patrões, que manteram sempre esse esteio ali, bem fincado, bem socado no chão, e agora mostra o seu valor através da Assembleia Legislativa. Parabéns a todos os patrões. É isso aí. E agora a gente vai falar da agenda, Dudu, né? Vamos à agenda. E vamos começar por um evento que acontece no dia 8. É um evento que só vai ter mulher bonita, que é a escolha das soberanas da Festa do Pinhão de Muitos Capões 2020. Então, para quem está antenado aí, já fica sabendo que é no dia 8. Então, Dudu, a gente vai falar agora da nossa agenda. Uma agenda que já começa forte e cheia de mulher bonita. O que é? É a escolha das soberanas da Festa do Pinhão 2020. A Festa do Pinhão que acontece em muitos capões. Então, no dia 8 vai ser essa escolha. E elas passam por desafios psicológicos, porque elas precisam estar lindas, ter postura. Eu sei porque eu já participei dessa comissão, sabe? Já participei da comissão julgadora, foi uma honra. E agora eu vou apresentar e estaremos lá, né, Dudu? É isso aí, com a apresentação no dia da Tayaná, para chamar as belas que vão representar aí a Festa do Pinhão. E se falamos de Festa do Pinhão de Muitos Capões, é um evento nacional. E com certeza estaremos aí. Transmissão ao vivo pelo canal Facebook, Bombando na Serra. Tudo para você que sempre acompanha o nosso programa, que acompanha toda a programação do canal online Bombando na Serra. Então, fique ligado. No dia 8 estaremos ao vivo transmitindo diretamente de muitos capões a escolha das soberanas da Festa Nacional do Pinhão de Muitos Capões. Dando sequência à nossa agenda, estaremos nos dias 9 e 10, no Parque de Exposições Nicanor Cramer da Luz, onde acontece o Campeonato de Laço CTG Porteiro do Grande. A quarta etapa desse campeonato que vem acirrado ao extremo. E você é nosso convidado a participar. Nesse final de semana, Xaviá, preste atenção, Xaviá, laça no sábado, Xaviá e B, laça no domingo. Também estaremos no segundo festival de assados do Cordeiro, no fogo de chão, que você não pode perder essa segunda edição. E nós estamos aí. Nosso amigo Preto Barcelos veio falar um pouquinho desse grande evento para nós, diretamente para os ouvintes e internautas do Bombando na tradição. Meus amigos e amigas do Bombando, nós estamos nesse momento nos nossos estúdios recebendo o nosso amigo Preto Barcelos. O Preto que é o responsável, juntamente com uma equipe formada, pelo segundo festival de assado do Cordeiro no fogo de chão, que acontece no próximo domingo, dia 10, lá no Parque de Exposições Nicanor Cramer da Luz. E o Preto vai falar um pouquinho mais para nós sobre esse segundo festival, já que o primeiro foi fantástico. Como é que está a expectativa para o segundo, então, Preto? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A expectativa é uma coisa que a gente fica meio ansioso na programação. A gente sempre quer fazer o segundo evento melhor que o primeiro. É meio complicado, porque o primeiro foi um improviso muito grande e a gente conseguiu fazer o que a gente queria fazer, que era um evento bem eficiente para a Sociedade de Vacaria, e que a gente conseguisse que as pessoas saíssem lá do Parque de Exposições com o gostinho de voltar e com o gosto que a gente sempre fala, que é o gosto do nosso Cordeiro serrano aqui. Então, a gente quer fazer o segundo evento muito maior e muito melhor para a comunidade que vai nos prestigiar e que vai fazer o evento, sendo que é um evento 100% beneficente. E todas as pessoas que compram o nosso ingresso estão contribuindo com as pessoas carentes do nosso município. O ano passado a gente fez uma doação de 25 mil reais líquidos e esse ano a gente aumentou um pouco o número de empresas que estão patrocinando o evento e aumentamos também um número um pouco maior de ingressos que vão ser vendidos. A gente não aumentou muito para a gente não perder o controle. Como a gente quer fazer um padrão de assado de Cordeiro e que todas as pessoas saiam satisfeitas mais uma vez no segundo e que venha o terceiro, o quarto e o quinto festival. O festival vai acontecer agora nesse próximo domingo, no dia 10 de novembro agora, ao meio-dia, e a gente vai ter inúmeras atrações, inclusive após o assado e o festival que as empresas vão concorrer, que vai ter a premiação do primeiro, segundo e terceiro Melhor Cordeiro. Às três horas da tarde nós vamos ter o show com o Lisandro Amaral para fechar o nosso evento com chave de ouro mais uma vez. Que coisa linda! Lisandro Amaral que é reconhecidíssimo músico da tradição gaúcha. E um baita show para afindar, então, esse grande festival. Como é que estão os ingressos e quem quiser adquirir, o que deve fazer? Bom, os ingressos a gente já está com um número bem limitado, nós já vendemos aproximadamente 500 ingressos. A gente abriu um lote hoje para mais 100 ingressos, porque a procura foi muito grande. Como nós aumentamos bastante o número de empresas patrocinadoras, deu um número menor para cada empresa vender. Então, foi muito rápido a comercialização desses ingressos. Mas eu acredito que até na sexta-feira ou sábado, a gente pode encontrar alguma coisa ainda com os patrocinadores. Todos os patrocinadores têm ingressos. Os que já venderam todos, a gente está remanejando os ingressos de quem não vendeu para os que já venderam todos para a gente conseguir agregar e atender toda a comunidade de Vacari e quem quer ajudar a comunidade mais necessária do nosso município. Já tem a entidade que vai receber esse valor preto? Sim, esse ano, através do promotor, como a gente tem uma parceria muito grande com o promotor Luiz Augusto, quem destina aonde vai ser entregue o valor é o promotor Luiz Augusto. Esse ano é a metade, nós vamos dividir em duas, como ano passado a gente deu tudo para as crianças ali do Divina Providência, esse ano a gente vai dividir em duas entidades. Uma é a AMA, lá do Jaime Perim, que tem um número muito alto de crianças que atende lá. E a outra é para o CDDICA, que é as crianças da primeira infância melhor, que hoje tem uma necessidade um pouco maior. Então a gente quer arrecadar, como a gente arrecadou um valor expressivo o ano passado, esse ano a gente quer aumentar no mínimo, no mínimo, em 50% esse valor. A gente colocou uma meta lá para a gente fazer esse evento e contribuir para as crianças, porque esse evento não é uma festa minha, não é uma festa das empresas, é uma festa da comunidade de Vacari que veio para ficar. A gente quer cada vez ir aumentando, galgando, um crescimento maior ano a ano, mas para a gente conseguir ir crescendo devagar e ficando, como eu falei, o terceiro, o quarto, o quinto, sempre ajudando a comunidade, mas aqui tem uma necessidade mais eminente na beneficência da comunidade de Vacari. Está certo. Primeiro, quero parabenizar você, a todas as pessoas que tiveram essa ideia, mas quero cumprimentar você e, cumprimentando você, quero cumprimentar a todos, que eu sei que a equipe de vocês é uma equipe grande, então a gente não vai salientar nomes aqui para não deixar ninguém de fora, mas parabenizá-los e dizer que a gente está à disposição. E estaremos aí acompanhando, filmando tudo o que vai acontecer para, no próximo programa, a gente trazer para você tudo o que aconteceu nesse segundo festival de Cordeiro Assado no Fogo de Chão. Obrigado, Preto, pela tua presença e estamos sempre à disposição do amigo. Obrigado, Dudu. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, para a gente fazer a divulgação e dizer que o nosso festival começou pequeno, já aumentou bastante. Esse ano a gente vai, inclusive, vai ter assadores renomados, uruguaios e argentinos se fazendo presente, assando cordeiros e muitas pessoas de fora da comunidade de Vacaria ajudando nós na organização e no crescimento desse festival. Então, eu convido a todos que se façam presente, porque o mais importante é que a comunidade compre o ingresso, vai lá, vão ser muito bem recebidos. Esse ano a gente vai fazer um evento totalmente diferente do que foi o do ano passado. A nossa ideia é que as pessoas se sirvam lá na churrasqueira, os assadores vão servir, cada assador vai servir as pessoas. Nós vamos doar um copo e um prato personalizado do evento na compra do ingresso. Então, vai estar muito mais organizado. Esperamos que o tempo colabore, a gente tem uma previsãozinha de chuva, mas a gente está 100% já com uma segunda opção. Se houver caso de chuva, a gente vai ter um segundo plano e a gente vai atender todas as pessoas da melhor forma possível. Isso eu prometo para vocês. Que coisa boa! Está aí, então. Fica mais a vez registrado esse convite para o segundo festival do Cordeiro Assado no Fogo de Chão. E você que é de Vacaria, você que é de região, você que acompanha o Bombando na Tradição, venha com a gente. Venha prestigiar, porque esse valor arrecadado está sendo destinado, então, para duas entidades que precisam do seu apoio. Então, por isso que a gente também está dando total apoio a esse festival. E ainda não dispensa o grande show com Lisandro Amaral. Um show de renome nacional, mas que canta a música gaúcha, a música da nossa tradição. Vem com a gente para o segundo festival de Cordeiro Assado no Fogo de Chão. Estamos aí, Bombando na Tradição. Queremos agradecer ao Preto Barcelos e toda a sua equipe, sua comissão, que vão fazer, com certeza, vão fazer um baita espetáculo, um baita evento. Também estivemos nesse último final de semana com a Tayaná e o Fabiano, fazendo imagens belíssimas, a primeira cavalgada belas e brutas. Eu não pude estar por força maior, mas estivemos muito bem representados. E aí, Tayaná, coisa linda, né? Eu vi as imagens e o Fabiano não deixou ver o programa antes. Como é que foi lá? Dudu, bom, agora eu estou aqui. Vou contar para o pessoal e para ti junto. Que foi algo, a gente anda por muitos lugares, convive com muitas pessoas, mas foi muito especial estar em Bom Retiro. É uma cidade que já nos encanta. Primeiro pela sua paisagem, as cachoeiras, e os morros, e os pinheiros, e pedras, é lindo. E segundo, pela hospitalidade desses Catarinas que nos receberam. Foi uma honra Dudu estar com elas. Uma mulherada linda. Elas eram belas, brutas. Não... Nem tanto. Mas fortes, poderosas, bem arrumadas, sabendo da Lida. Tinha gente que nunca tinha andado também, não tinha só as que sabiam da Lida. Tinha gente que nunca tinha andado a cavalo e teve a oportunidade de estar ali, de estar no lombo do cavalo, fazer aquela cavalgada e vivenciar um pouco dessa tradição. Então foi lindo. Meninas, parabéns pela iniciativa. Uma cavalgada que é a primeira cavalgada das Mulheres Belas e Brutas, que acontece em Bom Retiro, Santa Catarina, que reuniu muitas outras mulheres que vieram de outras cidades, fizeram quilômetros para participar. Então imagina, né Dudu, as outras cavalgadas que vêm por aí. Não é à toa que todo mundo agora já está empolgado e feliz a apoiar. Então parabéns aos primeiros apoiadores dessa cavalgada, que o início é sempre mais desafiador e mesmo assim teve sucesso. E vamos continuar. A gente começou já com um café da manhã na fazenda do seu albanês, que é seu amigo, e mandou muito um abraço para ti, Dudu. Quero registrar aqui também o meu carinho que eu tenho por essa pessoa magnífica que é o albanês Sá. Ele que no mundo do rodeio tão bem nos serviu também. Nossa amizade é uma amizade de muitos e muitos anos. Quero deixar aqui o meu abraço e reverenciar também o abraço do meu pai para ti, albanês, que sempre foi e sempre será nosso grande amigo. Obrigado aí pela receptividade do nosso programa na sua casa, na sua fazenda. E que café da manhã! Café da manhã maravilhoso, caprichado e até uma caipira. Mas assim, não vou falar mais nada. É melhor a gente assistir mesmo, né? Então, vamos lá assistir a primeira cavalgada, belas e brutas, em Bom Retiro Santa Catarina. Da ilha para o continente, dos barcos para as tropeiradas. Uma vida improvisada de bandeirantes e tropeiros. A gente arrastava os coelhos conforme necessidade, daqui, a Serra de Lages, em mulas batendo casco, subindo a Serra do Rio do Rastro sem ter tempo para a saudade. Nos campos de cima da serra vive o gado franqueirão. A gralha planta o pinhão e o tropeiro faz sua trilha. E ali, no pouso das encilhas, um dia nasce um povoado, uns caboclos retemperados na fumaça do galpão, com esporas no garrão, acordam ao cantar dos galos, cheirando a suor de cavalos e a erva de chimarrão. E é nesse clima de poesia e beleza que a gente convida todos vocês para curtir esta natureza aqui de Bom Retiro, Santa Catarina, na primeira cavalgada, belas e brutas. Vamos lá ver mulheres lindas nesse cenário incrível. Eu que laço em rodeio e trabalho o dia inteiro eu me sinto bem gaúcha Eu que punho pela estrada pra trazer o pão pra casa eu me sinto bem gaúcha Filharada pra escola, academia, jogo bola eu me sinto bem gaúcha Tempo feio não me dobra que tenho fibra de sobra e me sinto bem gaúcha Sou bem gaúcha Sou bem gaúcha Sou bem gaúcha Represento a mulherada E me sinto bem gaúcha Sou bem gaúcha Sou bem gaúcha Sou bem gaúcha Boto fé na mulherada E me sinto bem gaúcha Sou bem gaúcha Sou bem gaúcha Sou bem gaúcha Sou bem gaúcha Represento a mulherada E me sinto bem gaúcha Sou bem gaúcha Sou bem gaúcha Poco perna mulherada e me sinto bem gaúcha Olá pessoal do Bombando na Tradição E nós já estamos aqui na fazenda do seu Albanês E eu acabei de conversar com uma das mulheres Que vai fazer parte dessa primeira cavalgada Belas e Brutas Que é a Andriele Andriele, conta pra gente de onde que você veio E qual é a expectativa com essa cavalgada, por favor Primeiro seja bem-vinda e bom dia, né? Bom dia a todos Meu nome é Andriele, eu sou de Canoinhas, Santa Catarina Mais de 300 quilômetros aqui de Bom Retiro Soube da cavalgada pelas redes sociais Tenho uma prima que mora aqui Eu já entrei em contato com ela Falei, Fernanda, posso ir aí na cavalgada com vocês? Dela, claro, vem pra cá Então nós saímos de Canoinhas, vamos às 6h30 da manhã Chegamos aqui próximo à meia-noite Não dormi de ansiedade, que a gente está em ansiedade Muito legal, a mulherada é uma energia muito positiva E acredito que vai ser muito legal Soube que tem paisagens maravilhosas E é isso aí, acho que vai ser muito produtivo Muito obrigada, Andriele, pela tua palavra E boa cavalgada pra toda a mulherada que está aqui, né? É isso aí E agora a gente vai conversar com o seu albanês Que é o proprietário dessa fazenda linda Que está super bem arrumada, né? Seu albanês, parabéns pela receptividade Dessas mulheres belas e brutas E em nome delas, eu acho que o Bombando na Tradição Também pode lhe agradecer por essa receptividade Seja bem-vindo ao nosso programa E fala um pouco pra gente dessa sua história aqui nessa fazenda E com as belas e brutas, como surgiu essa ideia? Bom dia, bom dia a vocês Inicialmente gostaria de agradecer a presença de vocês Que vieram mostrar e levar um pouco do que é a cultura catarinense Também ligada ao troperismo E esse evento até é bastante surpreso pra mim Hoje, pela maneira que o tempo está um pouco com garoa, com chuva E nós estamos com um público grande Onde é o primeiro evento desse grupo Que espero que daqui vá sair muito mais E eu muito ligado que sou dentro da parte do tradicionalismo E também do troperismo Quando sou listado, deixei a propriedade à vontade Deixei à disposição E estamos fazendo esse café Hoje aqui um pouco improvisado Porque a gente sabe lidar com o gado Sabe lidar com a lavoura Mas a parte culinária não é muito meu forte Então, mas no improviso As coisas normalmente acontecem Não, mas tá um capricho Tá um capricho, seu abanês E além do café Tem uma coisa muito curiosa Que a gente tem que mostrar Que eu tava ali andando ao redor da mesa De repente vi um balde Mais um balde, pessoal Pensei que era suco Cheguei perto e era uma caipira Uma caipirinha com um cheiro de cachaça Muito tradicional De onde veio aquilo? Quem que fez, seu albanês? Explica pra gente Aquela é tradicional É uma caipira que eu faço com mel E a cachaça é um Na realidade é hidromel Fermenta-se o mel e destila o mel Não tem nada de cana de açúcar ali É feita de mel também, né? E o pessoal gosta muito aqui É tradição nesse local Os encontros que a gente faz Sempre tem a caipirinha E hoje, não sei se tu percebeu na mesa Voltando também às origens Fizemos a famosa bijajica Sim A bijajica lembrava no tempo Que era pequeno Que saia pro campo Normalmente a minha mãe Que era muito cozinheira Ela fazia muito E veio essa lembrança Do tempo de infância E resolvemos fazer hoje Para brindar a esse grupo Que também quero parabenizar Pela iniciativa E espero que Além desse aqui Muitos outros eventos Das belas e brutas Vão acontecer Penso eu que isso vai ficar Tradicional uma vez por ano E o grupo é fantástico Nós temos a nossa região Em Bom Retiro Vários locais Onde você pode ir Apreciar a natureza Nós temos cachoeiras Temos os vales Temos... Enfim Bom Retiro Hoje tu encontra A parte plana Tu encontra os penhascos As cachoeiras Os riachos É ponto que Para um dia de sábado Uma cavalgada dessa É excelente É onde o pessoal Vai se divertir Vai curtir a natureza E vão aproveitar muito Então muito obrigada Seu albanês Por estar aqui No Bombando na Tradição E compartilhando A sua tradição A tradição catarinense Que muito conversa Com a nossa tradição gaúcha Muito obrigada E parabéns pela receptividade Obrigado Agradeço a vocês A todos os amigos Que tenho em Vacaria Que são inúmeros A gente participa muito Dos rodeios da Vacaria E tenho uma amizade Fantástica lá De várias pessoas Até não vou citar nome Para não esquecer Mas todos aqui O Dudu Mas o Dudu, né? Para o Dudu Eu tenho que retribuir O abraço que ele mandou E leva o abraço a ele Ao pai dele Que a gente é muito ligado De todos os amigos Aos quais a gente fez No tempo do Porteira Do Rio Grande Que a gente participava E muito lá Um abraço a vocês Sinto-se à vontade Vocês estão em casa Muito obrigada Então vamos lá Acompanhar essa cavalgada A primeira cavalgada Das Mulheres Belas e Brutas Buenos dias, gaúcho, velho E aí? O que achou dessa mulherada aí? Mais show de bola, graças a Deus, né? Que seja muito sucesso Atropiada Tem mais de 90 ali, né? Tem mais de 90 A gente fica muito feliz Por isso que está participando Daí O Grupo Tefarrapo Fazendo a festa Junto nessa festa Viu? Vocês estão aqui mesmo De Bom Retiro? Estamos de Alfredo Wagner Alfredo Wagner É É isso aí É um prazer participar Obrigado Eu fui criado na vida de canto Não acreditando Não acreditando A cidade de canto Eu fui criado na vida de canto E o negócio que pegou vai valer Isso não é bom, foi bem A boca é volgada A de uma leve, um pingo, um porcô, meu Anjo de sangue, a história da casa Anoiteceu o povo, meu povo Procurando o povo, meu marido Compraram ela, fizeram o que aconteceu A minha história, meu caralho Sou a cruz de quatro braços Velha madeira ancestral A melodia de bronze Do sinudo da catedral Poesia colorida Que há na flor de corticeira Sou a fibra feminina desta raça missioneira Alma bugra destes tempos Sou herdeira deste chão Ventre forte, mãe querência Liberdade e coração Colo e ombro do gaúcho Muito além de companheira Sou essência e resistência Desta história missioneira Sou a vida que renasce dia a dia mais guerreira A coragem e a esperança desta gente missioneira A coragem e a esperança desta gente missioneira A coragem e a esperança desta gente missioneira Sou a terra mais vermelha Sangue, 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 barro, água, água e rio Sou a fé do jesuíta Que jamais se consumiu Sou a gênese do Pampa Força, vida e tranqueira Energia tão eterna Quanto as pedras missioneiras Energia tão eterna Quanto as pedras missioneiras A semente que germina Vem no sul deste país Que golpeia solejeada E aprofunda sua raiz Sou a própria geografia A paisagem e a fronteira Sou a messe permanente desta terra missioneira Sou a messe permanente desta terra missioneira Sou a vida que renasce dia a dia mais guerreira A coragem e a esperança desta gente missioneira A coragem e a esperança desta gente missioneira A coragem e a esperança desta gente missioneira Sou a vida que renasce dia a dia mais guerreira A coragem e a esperança desta gente missioneira 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 E neste momento nós estamos aqui com a Silvia Batista Correia Ela é a idealizadora da cavalgada Sil, a famosa Sil Conta pra gente como é que foi essa ideia Como ela surgiu Assim, na verdade assim Porque eu não sou nem cavaleira e nem nada Mas assim, vendo as mulheres junto com os homens assim Eu resolvi eu fazer mesmo só as mulheres Porque aqui na nossa cidade realmente nunca teve isso Então foi uma ideia do ano passado Mas não consegui E esse ano para uma pessoa assim Vai fazer ou não vai A gente resolveu e a gente foi em frente e deu certo E assim, eu não quero que vai ficar só nessa primeira Vai ter muito mais pela frente ainda Estou bem contente, bem feliz Todo mundo aqui bem feliz também Deu tudo certo, tudo firme e forte Não aconteceu nada Então é isso Vieram pessoas de fora também Vieram pessoas de fora Participar da cavalgada E como é que foi a emoção? Como é que foi a emoção desse trajeto? Na verdade assim, na hora que cheguei aqui Já com o nosso banner da nossa logo Eu chorei Chorei porque é uma coisa que Quando fica só no teu sonho E tu não põe em prática De repente tu tá ponhando em prática Tá todo mundo ali só te esperando para aplaudir É um sonho realizado Estou muito feliz mesmo Que eu nem consigo acreditar Como que eu consegui isso Não consigo, realmente Até então Eu achei que não ia dar muito certo Mas agradeço também, claro, vocês Porque estão aqui fazendo com a gente essa festa, esse evento E a partir do momento que todo mundo ficou sabendo Que o bombando na serra, na tradição, viria A coisa, ela aumentou Ixi, muito, muito 65 deu cento e poucas mulheres aí cavalgando Feliz Obrigada Que bom então, parabéns Silvi Vamos curtir essa festa linda que tá acontecendo Obrigada Belas e Brutas bombando na tradição E agora nós estamos aqui Na prévia do almoço da Cavalgada das Belas e Brutas E encontramos o Adenir Deuxer Que tá promovendo É um dos grandes responsáveis pela realização desse evento Com mais de 100 mulheres a cavalo Adenir Fala um pouco mais pra gente Sobre o que tá acontecendo aqui hoje Que é um momento de realização e surpresa também, né? Pra todo mundo É, a gente quando A gente ficou sabendo da iniciativa das meninas A gente ficou assim meio cabreiro, né? Em relação a isso Será que vai dar muitas mulheres ou não? Mas agora a gente estando aqui A hora que elas chegaram Até emocionadas A gente ficou os homens aqui Que tá o presente esperando, né? Porque o tanto de mulheres que deu Foi uma coisa assim muito gratificante Eu acho muito interessante Foi muito maravilhoso essa Essa iniciativa delas em relação a isso Elas estão fazendo uma história hoje Em relação a Bom Retiro Porque a Cavalgada a gente conhecia Em relação aos homens, né? E hoje 100 e poucas cavaleiras Na primeira cavalgada Isso é muito, muito grande Muito grande É uma coisa que acho que ano que vem Vai dar muito maior E todo mundo já estão convidadas, né? As mulheres pra participar da próxima Porque a gente tá junto, né? Fazendo o apoio que precisar, né? É isso É isso aí Muito obrigada, Adenir A gente agradece E vamos continuar dando um giro por aí Pra conversar com mais pessoas A festa tá linda, tá bom? E o que que vocês acharam desse momento? A minha foi A minha foi a primeira vez Foi pra mim Espetacular Incrível Incrível E vocês? Foi muito bom Vim de longe, mas gostei, adorei De onde você veio? De Brusque De Brusque? Isso Eu moro aqui em Bom Retiro Só daqui A Rafa se fez Muito boa A gente tá honrando a tradição sempre Quem é essa moça com uma câmera na mão Fazendo foto de todo É a Adri, né? A Adri que fez a cobertura do evento A Adriana A fotografia Obrigada também, né? Eu que agradeço A gente agradece em nome de todo mundo Porque eu acho que é um coletivo que faz a coisa acontecer, né? É verdade Como é que foi, Adri, fotografar esse momento tão importante em história? Maravilhoso Simplesmente maravilhoso Quando as pessoas dizem assim, ó Não tem palavra pra descrever alguma coisa Eu pensava assim, nossa, mas isso é pra resumir alguma coisa que a pessoa não tem o que falar Realmente não tem palavras É maravilhoso Maravilhoso Foi demais, gente Foi demais Eu tô muito emocionada com essa cavalgada Foi muito linda Muito Muito obrigada, então Obrigada a vocês também Obrigada a cobertura Muito obrigada, tá? E vamos continuar E agora, neste momento, nós estamos com a Solane Solane, que acompanhou aí todo o pré-processo da cavalgada E durante a cavalgada deu esse apoio Conta pra gente, Sol, como é que foi todas as etapas que vocês realizaram aqui hoje pra chegar nesse resultado final Oi Olha só, foi maravilhoso Pra obter esse resultado valeu a pena todo o esforço Tudo Todo As oites acordadas As conversas As... Foi maravilhoso Hoje poder ver o resultado de tudo Foi tudo muito bom Pra... Como vocês podem ver, né? Cento e... Não tem o número exato, mas... Cento e vinte cavaleiras Eu acredito, né, Naná? É... É... Eu só tenho a agradecer Agradecer mesmo Muito bom Muito, muito, muito bom Mulherada bonita Mostrando que eu acho que o futuro é a mulher que vai mandar, hein, gente? É isso aí, foi linda a cavalgada mesmo A gente agradece E parabeniza vocês Por essa realização gigante E forte De mulheres a cavalo As belas e brutas E eu quero falar aqui junto com a Sol também Belas e brutas bombando na... Tradição Na... Serra Tudo bem? Tudo certo Como é que foi? O que achou? Não... Foi muito bonito Tu veio pro socorro? Eu vim pro socorro Olha só, Fabiano, vamos chegar aqui Em roda desse panelão aqui Cara, conta pra gente... Como é que é o seu nome? Primeiro É Luiz César Garcia, mais conhecido por italiano Luiz César, me conta uma coisa Desde que horas vocês estão em roda desse fogo aí cozinhando? Nós estamos desde as nove horas da manhã, hein, lidando aí E tá só no ponto aí, ó, na lista E tá só começando Tá só começando Não vai longe Então tá, obrigada pela partida Valeu, valeu Valeu, obrigado a vocês Pessoal, olha só o que que eu tô encontrando aqui A Josi Josi A gente sabe que você também colabora pra que essa festa aconteça Fala mais sobre essa parceria de vocês e esse apoio Então, a gente tá fazendo uma parceria Começamos este ano, né? O ano que vem a gente tava combinando aqui agora Vamos patrocinar novamente, né, o Serranos Prime Juntamente com a Denise A gente vai fazer uma cavalgada melhor que essa ainda Ou seja, já foi espetacular, mas vai ser mais ainda, né? Que a gente já deixa o convite pra todo mundo novamente Participem Colaborem com a gente Você tá inaugurando, né, uma pizzaria Estou inaugurando uma pizzaria Serranos Prime é o nome Uma pizzaria, restaurante e choperia Não, todo mundo convidado Todo mundo convidado Música Criado na campanha em reju de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos enfumaçados Quando ropa a estrela dava A quinta achadeira é quase do clareaudito Meu pingo de arreio relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o brito do soro Eu lá no piquete relixa Ponto o tordilho Na boca da noite me aparece o zurrilho Vem mijar perto de cada Pai ticar com a cachorrada Música Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aquando no banhada Eu me criei chucre bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando ropa a estrela dava A quinta achadeira é quase do clareaudito Meu pingo de arreio relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do soro Eu lá no piquete relixa o pão do tordilho Na boca da noite me aparece o zurrilho Vem mijar perto de cada Pai ticar com a água pecada Música Eu formando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos bloqueadas de carro No meu banco não está Que coisa mais linda Então parabéns meninas Parabéns Sil Parabéns Sol Solane que nos recebeu muito bem Parabéns Adriana pelo registro Ela lá a cavalo registrando tudo E a Fernanda também Que fizeram essas meninas Que fizeram tudo isso acontecer Que proporcionaram isso E essas imagens só nos enchem de energia E da vontade de estar lá novamente Eu ano que vem não posso perder Porque a gente vê essa beleza Tudo que aconteceu A cavalgada Os lugares por onde passaram Eu acho que só temos aqui que dizer para vocês Parabéns a vocês que organizaram E muito obrigado por receber o nosso programa De braços abertos e coração aberto Vocês estão de parabéns E espero que ano que vem Essa cavalgada aí triplique de tamanho Porque é muito lindo Passar pelas imagens que a gente viu aqui Não tem como não estar lá o ano que vem Então eu já estou me preparando Dudu já que tu falou isso Eu sou obrigada a comentar Que essa cavalgada triplique de tamanho A minha mãe viu e ouviu falar a tal da cavalgada E disse eu também quero estar lá Só que ela faz parte do grupo das cavaleiras paladinas de soledade Que também nos assistem e vamos mandar um abraço para elas E elas também querem se juntar Vamos fazer um encontro aí De Santa Catarina e Rio Grande do Sul Na cavalgada belas e brutas do ano que vem E meninas vamos fazer isso crescer Nas paladinas são mais ou menos 60 mulheres Tem umas que vem de longe Que moram em São Paulo e participam São paladinas e vestem bombacha E lidam com o cavalo e vem E daí se vierem todas vai para umas 90 São muitas São muitas Mas acredito que umas 60 elas Elas vem Então vamos fazer esse número aumentar Se depender de nós né Dudu Estamos lá Parabéns meninas É isso aí Nós vamos aqui encerrando o nosso programa Quero agradecer a presença da Tayaná aqui no estúdio Já que ela faz parte agora dessa grandeza que é o nosso programa Se a gente está aqui fazendo esse trabalho É para você Ouvinte, para você internauta Que não perde um programa toda terça-feira Quero te agradecer mais uma vez Tayaná E parabéns pelo teu trabalho Você e o Fabiano fizeram um show a parte Nesse lindo Nessa linda cavalgada em Santa Catarina Imagina Dudu A gente só faz o que gosta E tenta levar um pouco de cada um né Traz um pedacinho de cada um Para mostrar aí no bombando na tradição Só isso Parabéns você que também lida e vai para lá e para cá E é poderoso aí na comunicação É E como falamos de cavalgada Eu quero encerrar o programa de hoje dizendo Era amizade de infância Quando eu era Pia à distância Uri De cuidar cavalo Eu assobiavam a marca Quando cantavam os galos Tirei pra mim Aquele potro Um não vinha sem o outro Cortando a vida em astilhas O refolego do pingo O sono Em cima da encilha Era um abraço Alô largo Pra dois loucos sem família No lombo Do meu cavalo Eu tive os mais lindos regalos Um dia Uma lei da instância Mandou vender meu amigo E desde então Ninguém me vê Enfurquilhado No estribo Com esses versos De Elton Saldanha Eu vou me despedindo Deixando um abraço no coração de cada um de vocês Muito obrigado meu Deus Por mais um dia de trabalho Eu me despeço E deixo um abraço e um carinho no coração de cada um de vocês Que acompanhou O seu O meu O nosso Bombando na tradição Roda Pizza Bormalon Roda Pizza Bormalon A legítima Pizzaria Forno Lenha de Vacaria Pizzaria Pizza La Carte Para 3 pessoas Somente 50 reais E se preferir É só pedir Não cobramos a tele Reservas e teleentrega 3231-2420 Roda Pizza Bormalon A legítima Pizzaria Forno Lenha de Vacaria Anexo ao Jockey Club Bombando na Serra A nossa TV online Mostrando nossa gente De um jeito diferente 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 A Vida Quinte